Muitos vão se achar, outros se perder Vão sempre cobrar tudo o que dizer Responsa de virar, então faça valer Sem me render, força pra viver Muitos vão se achar, outros se perder Vão sempre cobrar tudo o que dizer Responsa de virar, então faça valer Sem me render, força pra viver Cada passo um plano, treta, véspera, acúmulo Sem sono, de noite contando os danos Razão por debaixo dos panos, ano como desculpa e engano Lei de barriglobal como câncer, novo crack é o câncer Mesmo túmulo, só de relance Rezando pra ficar bem, Deus perdoa a rua não Vai além do céu, cinza e o sangue vermelho no chão De titã e moletom, tampando a placa atrás da vitória Esperança de rumo pra alguém, cena doença na contramão Na história, moleque vão, larga tudo pra fazer virar Do Pará, Lausanne são mundos em particular Mas na rua não é não, cuidado Piscou, virou, culpado, duvidou, errado é um convite pra ser julgado Nem tudo que tem nome, nome age com a palavra Nem tudo que se move, move, sai, sai do lugar Antes que te informem, só extinção, cumprindo a demanda Regras que mandam pra quem desanda Tá na rua, é pra jogar Muitos vão se achar, outros se perder Vão sempre cobrar, tudo o que dizer Responsa de virar, então faça valer Sem me render, força pra viver Muitos vão se achar, outros se perder Vão sempre cobrar, tudo o que dizer Responsa de virar, então faça valer Sem me render, força pra viver Agora o bonde vem de van Pega tudo que é seu Sua corrente e sua irmã nem me viu Fui no breu, se sou réu Se caminho sem medo, sigo pra um réu Se isso roubou minha alma, me perdoe, papai do céu Sei que vários hoje tão nessa de viver com pressa e sem pressão Mas na rua não é o cupido que quer curar coração Sempre tão tentando fazer daqui um Paquistão Mostra que sua coragem vira item de decoração Ouça oração, pai, ouça oração Se os moleque tão na caça sem nem saber que horas são Não se assustem não, meus senhores e senhoras São coisas de quem não quebra galhos Pois já levou torajão, boladão Enche o tanque, mete um funk, a pista tá aí pra você Faça a marcha e acelera pra se achar ou se perder Pra comprar ou se vender, pra lutar ou se render Pra sair da merda como se vê, entender Muitos vão se achar, outros se perder Vão sempre cobrar tudo o que dizer Responsa de virar, então faça valer Sem me render, com força pra viver Muitos vão se achar, outros se perder Vão sempre cobrar tudo o que dizer Responsa de virar, então faça valer Sem me render, com força pra viver